Todo mundo gosta, todo bar tem, mas você sabia que para criá-los horas e horas de pesquisa são necessárias? Os drinks são as estrelas e seus criadores e personalidades. Para provar isso, estamos aqui no The Stone's Pub para acompanhar o primeiro campeonato de sérgio de pano em coquetelaria. Antes, deixe seu like, ative o sininho para receber notificação e faça seu comentário, é muito importante para o canal. Essa vai ser mais uma dica do Natrilha do Cozinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A capacidade de um bartender não se restringe apenas no manejo do drink. O estúdio e seus ingredientes também é importante, a chamada mixologia. Para isso, no mundo inteiro, são realizados campeonatos para descobrir novos profissionais e novos sabores. Algumas regras são importantes para você consumir drinks. Primeiro, não misturar fermentados e destilados. Segundo, sempre estar alimentado. Terceiro, conheça o drink. Importante saber sobre seu teor alcoólico, sua harmonização e seus ingredientes. E a regra mais importante, beba moderadamente. Se você optar por dirigir, não beba. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao primeiro campeonato sergifano de coquetelaria. Um importante, importantíssimo passo da Mix Solution em direção à ressignificação da coquetelaria. Senhoras e senhores, se a gente está aqui hoje, prontos para degustar os nossos drinks, é porque a coquetelaria teve que sobreviver a períodos horrendos da história, como, por exemplo, a seca americana, a lei seca americana. A coquetelaria teve que se pronunciar diante poderosos embates políticos, como é o caso da Cuba Libre, que misturava a Coca-Cola americana com o rum cubano. Ela teve até que salvar a indústria da vódica russa de um colapso total por falta de escoamento. É o caso do drink que chama Moscow Mule. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, galera? Eu estou querendo dizer que hoje, aqui, a gente não vai simplesmente saborear a mistura de duas bebidas. Hoje, aqui nos cones, olha, hoje nós beberemos arte. Esse é o compromisso da Mix Solution. Ergam seus copos, senhores. Ergam seus copos. Vida longa a coquetelaria. Salud! Salud! Olha que eu encontrei aqui, Bruce Cabral, apresentador combinado, agora do outro lado, sendo entrevistado. Exatamente, o pior é que eu só sei fazer perguntas. Agora como é que eu vou responder? Vai responder. Bruce, um campeonato sergipano de coquetelaria. Uma surpresa para você? Uma surpresa, né? Sergipe, sediar um evento como esse. Uma ideia do Jonathan, que realmente foi muito aprovada. E várias pessoas que promovem esse tipo de... acho que de entretenimento, né? Na noite sergipano estar aqui hoje, nesse campeonato. Vai ser muito legal, vai ser uma diversão, na verdade, né? Até porque a gente não tem a cultura ainda do drink aqui no Brasil, tá presa a cerveja. E eu sei, uma moça que me contou, que você gosta de um drink de vez em quando, mas com moderação. Gosto, sim, porque realmente eu gosto de experimentar novos sabores. E dentro desses novos sabores tem tudo, né? Tem grovelha, tem chás. Eu acho incrível a mixologia, na verdade, o estudo, né? A combinação de sabores para chegar num sabor único, que é o que o pessoal faz, né? E que eu espero provar aqui nessa noite. Então, aí, Bruce veio participar, tá aqui como convidado para ver esse evento. É aqui no The Stones Povo. Então, o primeiro campeonato sergipano de coquetelaria é algo novo e que você precisa entender. Valorizar o profissional do bar e saber que não existe só a cerveja. O drink também é algo legal e apreciado, né, Andressa? E digo mais, drink também é cultura, né? Drink é cultura, mas bebendo com moderação. E aí, Bruce, que é uma coisa legal e não é uma coisa legal e não é uma coisa legal. Show me your wild heart So show me your wild heart And now Wild heart When your faith Is in your fears In the night When it's dragging me down To the edge of the night I've tried That's why I don't wanna lose your wild heart No, 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 no No, no, no So show me your wild heart No, 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 no No, 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 no O grande vencedor d'esta noite O primeiro colocado, senhoras e senhores Vem aqui ao palco Tô procurando a ficha dele aqui Vem aqui ao palco Ninguém mais, ninguém menos que Vitor Emanuele! Parabéns, Adler! Vitor Emanuele! Bom pessoal, depois de muitas horas, muitos drinks, os três primeiros colocados, o primeiro é o Combinato Sergipano Coctelinha, em terceiro lugar o Max, em segundo o Adolfo, em primeiro lugar o Vitor, grande campeão dessa primeira vez que é realizada aqui em Anacaju. Para vocês, experiência de participar de um concurso como esse, que valoriza muito o profissional, que é pouco visto, aquele cara que está ali atrás do bado, seja o primeiro. Para mim, só tenho a agradecer por participar de uma competição dessa, com o calibre do mixologista Jonathan, que deu essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, e eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo aí, muito obrigado. Max, você participar com a responsabilidade de representar a casa. Mas é um peso muito grande, né? Eu acho que a coquetelaria chegou para mudar, vários drinks diferenciados profissionais bastante qualificados. Para mim é honra, está entre os primeiros, os três primeiros de Anacaju. Então, só satisfação. Tenho a agradecer ao Destoros Pub, que está me dando a oportunidade de fazer essa grande coisa a acontecer. Vitor, você sendo vencedor, vai ter seu drink nos cardápios dos principais bares de Anacaju. O peso dessa responsabilidade? Cara, é sensacional você, primeiro, ter a oportunidade de participar de uma coisa para elevar o seu nome, elevar o estado, um campeonato como esse, primeira edição. E, cara, ter, particularmente, para ter o meu drink em várias casas daqui do meu estado, sabendo que fui eu ali, estar assinado por mim, não tem sensação. É muito, muito da hora e estou muito empolgado. A gente só pode chegar nesse ponto, encerrado o campeonato. A única coisa que eu ia dizer é vamos beber, né? Vamos beber, com moderação. Valeu. Logicamente, para julgar esses profissionais, tem que ser um júri gabaritado, com muita experiência. Eu estou aqui com dois dos três jurados, o Pablo e o Silvio. Silvio, a importância de um campeonato como esse, o primeiro em Sergipe? É muito importante pela valorização dos profissionais, né? E que esse campeonato seja um marco que se repita todos os anos, que os profissionais sejam mais valorizados. É o que nós precisamos e pretendemos também. Pablo, a gente sabe que o drink ainda não é uma coisa, não é de agrado do público. A gente ainda tem uma resistência, diferentemente a gente encontra na Europa, encontra nos Estados Unidos. O que a gente precisa fazer para quebrar essa barreira no Brasil? Começar pela publicidade, né? A propaganda é a alma do negócio. Então, assim, vamos começar a marcar, a mostrar que existem drinks, que existe aquele mix de bebidas, que você sai um marco perfeito, uma harmonia entre os drinks, entre os sabores, os gostos. A gente vê que no Brasil a gente não é apenas, apesar de ser um país tropical, não somos apenas da cerveja. O drink faz parte, por exemplo, na América Central, os países tropicais, Cuba, os países caribinhos, tem uma característica muito grande com o drink. E chegou a vez do Brasil, cabe a nós, profissionais, a galera que participou, que ganhou o concurso, os profissionais que não participaram, mas estão por aí, divulgar o drink, que ele também é uma característica brasileira. A gente tem que lembrar que um dos drinks, uma das bebidas destiladas mais consumidas no mundo é a cachaça e é um produto brasileiro. Então vale a pena você conhecer tanto os drinks como esses profissionais que trabalham atrás do balcão e precisam ser reconhecidos. Valeu, pessoal! Pessoal, eu estou aqui com o responsável por tudo isso, o Jonathan Albuquerque, o idealizador desse concurso. Jonathan, tudo que passou, todo o trabalho de montar, veio esse resultado público aqui participando, curtindo cada candidato, fazendo o seu drink, sensação de realizado? Extremamente realizado ver um evento desse, numa segunda-feira, acontecer em Aracaju. Muita gente pensa que Aracaju não tem coquetel de qualidade e hoje a gente mostrou que Sergipe está entrando no cenário da coquetelaria nacional. É extremamente realizado e muito feliz com a parceria, junto com o Stones e a Mega Distribuidora e a Perno e o Ricardo. O que a gente pode esperar para os próximos meses, próximos 12 meses pelo menos? Então, a gente está tentando realizar agora em dezembro o próximo campeonato, vai ser uma bebida exclusiva que a Perno está trazendo, não posso revelar ainda, mas a gente está pensando em dezembro realizar mais um campeonato aqui com essa bebida que vai chegar no mercado exclusiva e a gente vai tentar realizar esse campeonato aqui. Então, pessoal, eventos esses têm que acontecer cada vez mais, pessoas como o Jonathan para apostar e apostar nessa galera. Você pode ver que tinham muitos jovens participando, tinha uma menina no meio de nove homens e mostra que o mercado dá para todo mundo. Drinking, como eu falei, passei todas as características, lembrar sempre. Drinking é legal, mas consumir com moderação para você não estragar a sua festa, que vale a pena. Então, fica esse recado aqui do Na Trilha. Valeu! Música Cobrimos esse evento bem legal aqui no The Stone's Pub, o primeiro campeonato de coquetelaria de Sergipe. Agora você já sabe como os drinks são criados por esses profissionais, pouco conhecidos, mas são muito bons. Na próxima vez que você for um bar ou um restaurante, não esqueça de chegar no balcão, pedir um para degustar, sempre com muita moderação. Essa foi mais uma dica do Na Trilha do Cozinheiro. Música Música